Muito bem, olha, ele estava aqui, Marcão, esperando para o próximo bloco entrar para falar. Eu disse para ele, pega o microfone e vem, Brettenbach. Ele está aqui agora porque nós vamos falar de uma matéria que deu uma das maiores repercussões do Bom Dia no YouTube. E foi feito por esse rapaz. Brettenbach, quantos meses aqui no Bom Dia já? Agora fechou seis meses. Seis meses, Brettenbach. Tu já está causando esse alvoroso na concorrência, Brettenbach. Como é que o rapaz me fez uma matéria, Marcão? 139 mil visualizações. Está aí essa história do clipe da Berenice e saiu a música, Brettenbach. Saiu, foi publicado ainda no dia 13 lá em Aparecida. É, São Paulo. Saiu na televisão lá de Aparecida? Na televisão lá. Brettenbach, tu esperava toda essa repercussão aí? Está famoso demais o Brasil inteiro, está vendo a tua matéria? Elas são famosas, né? A repercussão é delas, no caso. É, Marcão, se você não tivesse feito bem, feitinho, o pessoal não ia assistir, não ia compartilhar, né? Aliás, a Bia, como é que é o nome dela mesmo? Bia Sossek. Bia Sossek e a Berenice Azambuja compartilharam nas redes sociais. Agradeceram o Brettenbach que fez a matéria, não sei o quê, né? Disseram, o rapaz, o repórter tem um topete estiloso. Bom, olha, está aí a matéria para você conferir, mostrando como é que foi a pré-regravação, a preparação para gravar esse clipe, né, Marcão? Tu também esteve lá, né? Que foi gravado aqui em Erechim. Quando é que foi feito isso aí, Brettenbach? Foi em setembro, né? Foi no mês de setembro, né? Muito bem. Foi lá nos Monarcas, né, que eles gravaram aqui. E agora nós vamos ver como é que ficou o clipe, Brettenbach. Então, pode chamar o clipe, hein? Então, com vocês aí, é Dias que o Velho Gosta, Berenice Azambuja e Bia Sossek. Meu Deus, que anima... Não, pera aí, para aí. Não, não bota no ar ainda, Marcão. Não bota no ar ainda, que agora a audiência está aumentando. Vamos botar aqui. Brettenbach, vai lá, meu querido. Vai lá e olha e fala. Te liga! Então, agora te liga, Berenice Azambuja e Bia Sossek e é Dias que o Velho Gosta. Eita esse gurizinho de ouro. Bota no ar. Chega pra cá, Berenice.